E aí gurizada, estamos aqui de volta no Spider-Man Vamos continuar Quase exatamente de onde paramos Não, na verdade eu fiz uma live stream nesse meio tempo Eu tava precisando fazer uma live antes de gravar o próximo vídeo Porque tinha muita coisa secundária no mapa É por isso que não teve vídeo ontem, inclusive A única coisa que sobrou aqui foram esses pombos Relacionados a uma missão secundária De resto eu completei tudo Tudo que tá nas áreas já abertas, né? Obviamente, nas áreas fechadas Eu ainda não fiz as missões secundárias Agora, antes de continuar Vamos aproveitar e dar uns upgrades Olha só Primeiramente, temos quatro trajes disponíveis pra abrir Tá? Tem o traje negativo Tem o traje isolante Tem o traje de lutador E tem o traje do medo Esse aqui eu não posso abrir ainda Mas que trajezinho bem feinho, hein, mano? Meu, brodinho Vamos dar uma olhadinha o que temos aqui de interessante Esse aqui Solta uma onda de choque negativa Que dá uma onda devastadora De energia negativa Beleza Essa aqui Capacitores de alta potência Eletrificam manoplas temporariamente Eletrocutando inimigos Isso aí parece aquela parada lá Do Batman Arkham Origin Isso aqui é interessante Aqui temos Arremesse os inimigos com a teia Sem precisarem enrolá-los totalmente Essa aqui de baixo Ainda não tem como abrir E aqui Nanomusculatura de apoio Que causa um dano imenso temporariamente Essa aqui é interessante, hein Mas eu não tenho como abrir essa ainda Eu vou abrir essa aqui Apesar de ela ser meio feinha Já tá Já tá liberado aqui o bagulho Tá Tipo Essa é a minha opinião, tá ligado? Eu Eu acho a maioria dos trajes alternativos Meio feio, mano Ah Mas andando agora Não 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 tá tão esquisito assim Outra coisa que eu queria upar Habilidades Gente, eu tenho Duas habilidades de movimentação Que eu quero upar Essa aqui E essa aqui E essa aqui de ataque Vocês vão ver daqui a pouco Essa aqui vai permitir Lançar uma teia horizontal Duas vezes seguidas Assim E teve outra habilidade que O que que ela faz mesmo? Ó Pera aí Vocês ficaram sabendo que o Spider-Man Está literalmente nas nuvens de poluição? Isso é coisa que uma pessoa sã faça? Vou falar o que eu acho que está acontecendo Quando eu era mais novo Alguns jovenzinhos delinquentes Costumavam cheirar cola Pra ficarem doidões Conhecendo a moral duvidosa do Spider-Man E sua personalidade sedenta por adrenalina Aposto que a mesma coisa se aplica aqui Mas inalar substâncias tóxicas Também causa danos cerebrais Isso explica muito sobre o Spider-Man Ele está se pendurando por aí Todo chapado Nossa ideia, mano Tá, então a habilidade que eu upei é É aquela ali que ele dá um impulso Logo depois de usar o Essa habilidade aí De ir até o ponto específico Vamos começar então essa missão Finalmente continuar a história Nossa, teve muita missão secundária, cara Eu fiz na live Quase três horas De missão secundária Muita coisa mesmo, cara Peter Se você está cuidando de tudo No lugar do Sr. Lee Quem faz seu trabalho antigo? Eu Mas é sempre bom ter ajuda Conhece alguém? Na verdade, sim Ele se chama Miles Morales Acho que já ouvi esse nome O pai dele foi homenageado na prefeitura Ah Eu falei com ele no funeral Ele é bem esperto Mas é um momento difícil Eu conheci um garoto assim Eu lembro que ocupar a cabeça Ajudava Pode ser bom pra ele Esse é o telefone da mãe Obrigada Eu vou ligar Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por quê? Curiosidade Eu tenho um tempinho antes do trabalho Vou dar uma olhada E tentar ajudar com alguma coisa Por aqui Ah, não precisa Eu sei Eu quero É bom eu checar o escritório do Lee Deixa eu falar com ela de novo Quer ajuda com esses legumes? Faz tempo que aprendi Que você ajuda mais fora Do que dentro da cozinha Caralho Tá bom então, hein? Ah Durante a live stream De ontem A gente foi lá no cemitério De New York Visitar o túmulo do Do tio Ben Tá? E daí O Peter tinha uma fala Pra esse momento Quando eu cheguei lá Eu pensei que ele ia Mó se lamentar e tal Mas não Ele tava mó de boa Entendeu? Que, pô Fazem oito anos, né? Que o tio dele morreu Então ele já Meio que já superou um pouco Agora a gente tá fazendo Umas missõezinhas Estilo 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 aqueles jogos Tipo Heavy Rain Beyond Two Souls Dá um chutão na porta aí, mano Opa, a gente vai ter um pouco de ação Peraí E os outros bagulhinhos pra limpar, mano? Ô, na moral Antes de continuar Deixa eu limpar os outros bagulhos Tá? Vamo ver Vamo ver se vai ter alguma coisa Legal Ah, ok Deixa pra lá Esquece Não teve nada de diferente Por eu ter limpado os bagulhos Nem mesmo uma roupa de zelador nova, mano Ninguém viu nada Hum, nunca vi essa sala antes Hum, interessante, rapaz Algum podre a gente vai descobrir com certeza, mano Peraí, peraí Vai, atira Eu precisei me aproximar mais Fios de alta voltagem Deve ser bem do outro lado do altar Os pais do Lee Parece um buraco de fechadura na moldura Hum Achei que os pais do Lee tinham abandonado ele Por que fazer um altar pra pessoas que te largaram? Pra não chamar atenção? Sei lá Pra fechadura? Martin Lee Outstanding Leadership Achievement Award Pega Pega o café Eu quero café Não é café O diário do Lee Eu vou ter que ler isso daqui, mano Wilson Fisk has been arrested I can barely believe Blah, 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 blah Queria poder ler isso agora Mas a escrita é muito Aposto que entra na fechadura do retrato Ok, ele vai ler aqui Pronto Wilson Fisk foi preso Mal posso acreditar O dia que eu planejei Com o que tanto sonhei Finalmente chegou Porém, por algum motivo Eu ainda hesito Será que consigo ir até o fim? O Lee parece dividido Tudo vai acontecer Quase como se não quisesse seguir esse caminho Tão rápido Quando eu der a ordem Meus homens vão se apropriar Das armas físicas Seus explosivos Seus segredos Vão usar a força Para que o Norman conheça A verdadeira dor Ele vai saber cometer Aquilo que ama destruído Pelas suas próprias mãos Mas concretizar esse objetivo Significa desistir de muita coisa Tudo que construí aqui no Festa Tudo bem que eu fiz Pode desaparecer Se meu plano der certo Minha chance finalmente chegou Mas continuo hesitando Deu voltar atrás? Parte de mim quer isso Mas o demônio está faminto Eu acho que não sou forte O bastante para contê-lo É, o cara parece realmente Ter uma espécie de dupla personalidade Ele tem o lado bom E o lado mal dentro dele Entendeu? Não é inteiramente Uma coisa só Querida May Em breve você ouvirá Histórias sobre mim Esse bilhete deve ser para May Histórias dizendo que são terrorista E assassino Elas são verdadeiras Mas a história que escrevemos junto A história da festa Também é real Quero que você saiba Que sempre acreditei Não era só Meu, para de me interromper Não era só Fachada ou fingimento Era uma manifestação Sincera do meu coração Quando você ajuda alguém Você realmente ajuda todos Que hipócrita Por favor Não deixe que minhas falhas Abalhem sua fé Você é forte May Forte o bastante Para contar uma nova história No Festa Livre de peso Do meu fracasso É aqueles cara lá Doente Que acreditam em Greater Good Sabe? Bem maior Ou seja Ele acredita que Se ele matar Umas 50 pessoas Num evento público Não desfaz Tudo o que ele fez Tá ligado? Essa é a história De fantasma Que o pai do Lee Lia pra ele Sobre um demônio Que só podia ser dominado Por meio de equilíbrio Lembre-se Dizia o velho senhor Só o equilíbrio Pode dominar A força do demônio Sem isso O monstro se voltará Contra quem quer Tentar controlá-lo Então ele equilibra Todo o mal Que ele faz Ajudando Quem precisa Nessa instituição Aqui Vamos lá Ah, foi uma leitura Interessante A gente perdeu um tempinho Mas foi interessante Um tipo de trava Com quebra-cabeça Ih, quebra-cabeça Parece que é isso Hã? Eu nem sei O que eu tô fazendo Aqui, cara É, tinha que fazer O yin yang Yin yang Sei lá Mas na verdade Não é igual O yin yang Eu fiz o bagulho Completamente aleatório Tá ligado Funcionou Ó, tem mais coisas Coisas ali embaixo A gente vai descer ali embaixo Depois, certeza Já tá falando umas palavras Que eu não entendo Aí, mano O Lee é obcecado Por máscaras É uma coisa Jungiana Como Se ele tivesse que Fingir ser outra pessoa Pra liberar os piores Sentimentos Fingiu ser um demônio Até virar um Ah, é interessante Vamos ver isso aqui antes Pô, deve ter várias coisas Interessantes aqui, mano A gente não vai conseguir Ler tudo, mano A Oscorp perdeu o processo Por testes clínicos Indevidos há anos Eles acobertaram isso Nunca fiquei sabendo Esse artigo Tem décadas Deve ser de quando A Oscorp foi fundada Vamos lá Vai, vai, vai Nossa Essa é a pasta Que a MJ achou Na casa de leilões Isso deve ajudar A descobrir O que o Lee tá tramando Mais coisa aqui Bizarro Ele botou lá No Photoshop, cara Não, nem Photoshop Paintbrush Inverter Ok Agora a gente vai descer Eita Agora começou a ação Peraí Ah Mais uma Vai, sobe aí, mano Se a polícia Tivesse achado isso Ou a May Eu nem quero pensar No que teria acontecido Não pensa na May, não, cara O cara ia matar ela, mano Tá Vê que a gente tá Agora eu saio daqui A gente tá vendo coisas Com bastante informação Agora nessa Pelo menos nessa Primeira parte do vídeo Mas é o estilo do jogo, cara O jogo tem uma narrativa Profunda, na verdade Olá, Peter Isso é bom Nossa 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 Eu achei que tinha viajado Encontrou o que procurava? Martin Você voltou Eu pego Obrigada Vou ter que viajar de novo Só precisava de umas coisas do escritório Acho que soube da prefeitura Sim Trágico O Peter estava lá Ele teve sorte Num comício do Osborne? Não sabia que era fã Bom O importante É que vocês estão bem Amém Mas os terroristas estão à solta Vai saber o que eles vão fazer Acho que você e a May Não precisam se preocupar Desde que fiquem longe De lugares onde não devem estar Bom Eu tenho que ir Quando você volta? Quando terminar o meu trabalho Ô louco, rapaz Que momento Que momento Que momento ele aparecer Puta que pariu Dá até impressão Que ele já sabia Que o Peter estava ali Tá ligado Peraí Ih, ó Já sabe Já Não Não, ele não viu Ele não viu Não, eu ia comentar Se ele tivesse visto Que ele desceu a porrada nos caras Ele ia ligar os pontos Entendeu? Mas eu acho que ele não viu Nossa, isso ficou esquisito demais Para, para, para Vamos trocar a roupa aqui rapidão Botar o traje clássico Agora vai Nível 22 A gente abriu uma roupa nova 23 na verdade Tô só viajando por aí Até aparecer a missão Finalmente consegui as provas Vá para o centro Festa em Chinatown O que eu vou encontrar? Uma senhora chamada May Park E umas coisas bem esquisitas Escondidas no escritório do Lee Mas olha Ele já tem outro ataque planejado Onde? Quando? Ainda vou descobrir Mas eu acho que ele vai usar Uma coisa chamada Bafo do Diabo Soa destrutivo O que é? Uma substância criada Pela Oscorp Deve ser um tipo de arma biológica Eu tenho uma pasta Cheia de informações Vou ficar com ela Por enquanto Mando cópias assim que puder Ok Vamos ver o escritório dele Se as evidências forem sólidas Eu imito um alerta Já dá algo saudades do dia, cara E aí? Só pra dar um oi Peter, oi? Posso te ligar depois? Acho que você vai querer ouvir isso Espera Por que você tá sussurrando? Eu tô Ocupada com uma coisa E se a gente conversar no jantar? Na minha casa? Ah, claro Eu cozinho Legal Tchauzinho Espera Lembra que você me falou Do toque corruptor do Li? Acho que acabei de ver isso em ação Como? Uns mendigos super bonzinhos Acabaram de me atacar Só que Eles tinham olhos brilhantes E eu lembrei da Yuri Me contar uma coisa parecida Sobre o guarda Que soltou o Shocker Então o Shocker Tava trabalhando pro Li? Ai, é tudo interligado Tem mais Mas a gente pode falar disso no jantar É Até mais Jantar O que eu cozinho? As coisas que ele se preocupa No meio dessa treta toda Né, mano? Bom, então é o seguinte A gente subiu pro nível 23 Abriu um traje novo aqui Vamos ver Traje furtivo Big time Esse aqui é legalzinho Esse aqui eu achei bonito Gera um campo de distorção Que pode ocultar você Na visão de inimigos não alertados Cada vez mais OP Cada vez mais OP Eu nem testei o bagulho Eu tenho que pegar Essas fichas de desafio Aqui Bora continuar Surgiu um círculo Aqui na frente Não sei o que ele está relacionado Mas vamos ver Aqui é a central da Sable Quero relato Ah Ah, oi doutor Como vai? Marker Tenho novidades Venha pro laboratório Ah, tipo Agora? Esse é o meu momento Estou louco pra te mostrar Legal Olha Eu tenho planos pro jantar Posso passar depois? O jantar pode esperar Você tem que ver isso Peter Ah, tá bom Já tô indo Tá Eu tô curioso pra Será que quer dizer que voltei até o emprego? Acho que posso passar lá Rapidinho É, eu tô curioso pra ver assim A continuação da história do Doc Essa bomba aí que eu peguei É uma das De missão secundária Devo admitir, JJJ Eu achava que a cidade não estava tão perigosa assim Mas depois do atentado à prefeitura Reconheço que você tinha razão Muita gente tem me falado isso Me dado parabéns Mas eu não quero parabéns Seria ótimo se eu estivesse errado Melhor ainda que as pessoas em posições de poder Tivessem me ouvido e tomado uma atitude Mas não E não sei se vão me ouvir agora A não ser que cidadãos preocupados como você e eu Não aceitem ser ignorados Se imponham Recuperem sua cidade É o único jeito de garantir que a justiça seja feita Só assim E ouvindo meu programa todo dia Eu não vou pegar essa pomba agora não, mano Vambora Missão Como é que eu não consigo pegar um pomba? Calma, cara Já pegou dois, mano Deixa pra depois, velho Vambora Eu já fiz algumas coisas aqui no laboratório dele também Uns desafios pra ganhar fichas de pesquisa Acho que não sobrou nada mais pra fazer por enquanto Octavius Industries É, tem umas paradas novas aqui, mano Isso aqui é pra É pra fazer mais daquelas missões Eu não vou pegar esse negócio agora Vamos direto ao ponto Fala aí, champs O que tu tem pra nós aí, mano? O jogo tá me impressionando a analisar o ambiente antes de continuar Ó, esse braço aqui é novo Energy bar Opa Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores Fiz alguns empréstimos É como se fosse começar tudo de novo Mas desta vez vai ser diferente Pô Pera aí Aim Esse Esse Aim aqui Eu acho que tá nos quadrinhos, hein, mano Eu acho que apareceu no Homem de Ferro 3 Eu vi o filme recentemente E Era a empresa Era a empresa do inimigo do Homem de Ferro Aim Vocês lembram? Eu acho que era isso, mano A e M Eu tenho que ver lá pra confirmar O Killian O Mandarim Você andou ocupado Isso é só o começo Sabe Até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores Ok Acho que isso vai servir Ih, rapaz Vai dar merda, hein Pronto? Tá tudo bem? Droga Tudo culpa sua Norman Seu filho da... Já sei em quem você não vai votar nessa eleição Desculpa Eu faço piadas ruins Quando eu tô em situações tensas Chandler A piada foi boa, Parker Foi só exagero da minha parte Não Relaxa Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo pra outro teste Então, é... Desculpa perguntar, mas... Parece que você e o Norman tem um passado Fomos parceiros de laboratório na faculdade Viramos amigos Decidimos abrir um negócio Queríamos mudar o mundo Mas de jeitos diferentes Espera Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp Na faculdade éramos conhecidos como Os Os Foi só botar o corpo e... Bom, um nome pegou Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética Ele começou um projeto que considero antiético Então... Advogados se envolveram Decidi sair em troca de um acordo Mas o dinheiro não durou muito E eu dependo dos subsídios desde então Se esse projeto falhar... Relaxa Vai funcionar É... Eu só vou arrumar isso aqui Vou fazer um café fresco Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle Pode ser um curto Cara, esse jogo tá bem forte na narrativa, mano Eu nunca vi um Homem-Aranha com tanto foco na narrativa assim, cara Eles aprenderam com vários jogos aí do Playstation Eles têm sido bem fortes nesse sentido aí É meio... Os jogos estão saindo com uma característica forte de filme mesmo, tá ligado? Ah é, resolvido Oh... Que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo Próxima fase Interface neural É muito trabalho pra fazer sozinho Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje Eu ainda não achei outro emprego Minha verba ainda Eu sei Tudo bem, relaxa, eu me viro O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo Pronto O que é isso, o que? O que ele viu? Que negócio é esse, doutor? Parece um revestimento blindado Protótipos de defesa? Fascinante, sério O pessoal da IMA solicitou algumas amostras no meu trabalho Nem sou eu para privá-los da minha genialidade Brincadeira, claro Mais coisa aqui? O doutor está desenvolvendo um tipo de sistema avançado de aplicação hipodérmica Talvez para ajudar na rejeição de implantes? Essa agulha é bem grande É porque ela está na tela enorme, mano Ela não é grande desse jeito Espera, essa é a balsa? Você está fazendo trabalhos para a prisão de segurança máxima? De fato Eles solicitaram propostas para modernizar a rede de segurança Resolvi tentar O contrato é lucrativo E é um desafio estimulante Desafio estimulante O dublador dele é bem bom Ele é do Norman, cara Tá, aqui é a base para continuar as paradas Vamos ouvir esse bagulhinho e ir embora Não dá Puta E trollou, mano Tudo bem Parker Andamos focados na prótese de membros Conectar nervos a extremidades amputadas Replicando a função dos membros perdidos Mas se em vez disso nós oferecermos algo que ninguém nunca viu Algo direto da mente Libertar todos nós dos corpos com que nascemos E então aproveitar o poder incrível da nossa mente É, rapaz Ele tá ficando doidão É, teve Teve bastante coisa bem narrativa nesse episódio Eu não dei um soco, né Só na cutscene Só na cutscene É, eu não sei se o Li já sabe Que o Peter é o Spider, mano Eu acho que não, cara O Otto deveria saber, né, mano Tipo, ele acha que é o Alfaiate Ou ele tá fingindo que acha Oi, desculpa eu não ter atendido O jantar ainda tá de pé? Jantar? Ah, tá Eu liguei por outra coisa, mas É... A gente conversa no jantar Ainda tá de pé Eu ir na sua casa cozinhando É mesmo? Bom Eu gosto de me arriscar Eu ainda tô na rua Mas passo pra comprar umas coisas E te aviso quando chegar em casa Tá bom, até mais Beleza Jantar na MJ Expectativas baixas Vai ser difícil estragar isso Expectativas baixas É isso Eu vou fazer uns serviços Até ela ligar Eu só O jogo fica falando Pra gente fazer missão secundária, cara Não se preocupe Já fiz tudo Já fiz tudo Tudo Inclusive, vamos ver se abrir Um traje novo aqui Não Acho que é só no nível 24 É um a cada dois níveis Não, não Esse aqui é 26 Tá No 23 eu abri um E no 26 Eu vou abrir outro Talvez Um a cada três níveis Vamos esperar a próxima missão surgir Pra gente ver um pouquinho de ação Pelo menos Quer dizer Não sei se vai ter ação, né Se a gente for num jantar Isso Vai derrubando as pessoas mesmo Vamos aguardar o jantar surgir aí E a gente vai Oi, MJ Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado Quero ver o que você vai inventar Tá indo pra aí Depare-se pra se impressionar Hum, vamos lá Jantarzinho romântico, rapaz Vambora Eu vou dar um chute aqui Eu vou dar um chute Gente, no meio do jantar Alguém vai invadir a propriedade E a MJ vai ser sequestrada Dole uma, dole duas Vamos ver, vamos ver Qual é que vai ser, hein Aposta quanto? Vamos chegar lá Em grande style Até agora Eu não testei minha habilidade nova, cara Vamos testar aqui, ó No meio do nada Eu nem lembro o que que ela era, mano Pera aí No meio das pessoas aqui, ó Pera aí Ah, tá os socos elétricos Joinha elétrico Joinha elétrico Ó as pessoas reclamando aqui Tá, vambora, vambora Pô, dura bastante tempo até, mano Isso aqui vai ser forte pra cacete, hein Vamos lá, chegamos Ah, vamos ver como é que ela mora, né Se ela mora bem ou não Esse ele tem que chegar pelo teto Ah, aqui ele não precisa se trocar, né Ele pode chegar como o Miranha Que ela já conhece a identidade dele Ah, MJ O que é isso? Me escuta Acho que não vai rolar janta, não E nada mais também Aí é triste Aí a gente vai controlar ela Esse é o endereço que o Pity achou Os homens estão todos armados Que lugar é esse? Aquele escritório Pode ser que tenha algo que ligue isso ao Lee Tenho que ir até lá Ah, o que foi isso? Que idiota não consegue guardar as coisas? Aposto que foi o rap Segura Eu tava conferindo ali pra ver se eu não tinha Não tinha estourado o HD Gravação Olha pra cá, meu bradinho Olha o tamanho desse maluco, mano Caralho, o tamanho desse cara, mano O que o chefe vai fazer com o dinheiro desse trampo pro Lee? Pode cobrar A grana vai direta pra pode cobrar Isso tudo é pro Lee? Você já provou? Só a mostra O chefe ainda está aprimorando a receita O louco Chama a atenção do cara aqui, né, mano? Malditos ratos Não, não, não Que isso? Não me atira Não atira em mim O louco Ele se virou mesmo, cara Ok, dessa vez eu vou empurrar pra esse lado Tá ouvindo coisas? É o belo, mano Vambora, vambora Eu nem corri, mano Eu só empurrei a caixa pro lado errado O Monster Cara, isso aqui é o... Mano, isso aqui é a sede do Lost in Damned Só os motoqueiros Nem sei o que é uma chave canhão 316 Espero que eu esteja indo pro lado certo Ai meu Deus, tem um cara vendo O que é isso? Algum tipo de equipamento militar Ei, alguém buscou mais cerveja depois do último turno? Tem que fazer esse cara sair O escritório deve ficar à direita Tenho que tomar cuidado pra passar aqui O Junta é feito, ele... Por que o chefe está tão noiado de querer por rastreador com GPS em tudo? Proteger os segredos do negócio Não quer que vaze nada sobre pó de cova Ainda parece paranoia Podiam ter feito ele jogando o primeiro miranha lá do Playstation 1 No videogame Eita, olha mais caras aqui, mano A gente vai buscar mais material? Só quando jogar cor aos vacios? Cara, eu tô indo meio aleatoriamente, mano Tipo... Ah, por que ele não faz o barulho quando pisa no vidro? Ah, agora peço Aqueles barris parecem importantes Ah, o que é, Max? Onde eu já ouvi isso? O que tem aqui? Chefe, por favor O Lino vai perceber Tem razão, Rick Não vai perceber? Porque isso não vai estar lá Que inferno Eu disse que vou arrumar Você é cara de pau, Rick Vamos ver se quebra Nossa Mas que decepção E agora eu preciso de outro soldador Assim foi a cabeça desse maluco, hein, mano Não posso voltar agora Tenho que entrar naquele escritório Caramba, mano Esse cara é poderoso, hein Tombstone Tá, vamos ver pra qual lado eu empurro Vamos empurrar pra cá, mano Tá com medo? Mano, olha o tamanho desse desgraçado Opa, quase... Nossa, quase me viu Dois malucos quase me viram Bom, tudo bem Chegamos Não vai dar nem pra analisar esse local, mano Ou um VBTP É isso que eles estão fazendo pra eu ler Mas por que ele precisa de um veículo blindado? Deve ter mais alguma coisa aqui Aqui vamos nós O cara já é blindado? Rastreadores por GPS Pra que o Tombstone tá usando isso? Certo, garotos Hora de ir Peguem os apetrechos no meu escritório Hora de ir Que mina maluca Olha, eu queria que você não fizesse mais isso Mas já que você vai de qualquer jeito Toma Leva isso aqui na próxima Legal Valeu Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas A minha é... O que você tá cozinhando agora? Que cheiro bom Curry de frango, é só ferver em fogo baixo Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não A grande catástrofe dos bolinhos Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam É, eles ficaram bem felizes quando terminamos É Então Vamos ver o que tinha no escritório do Lee Bom O Lee tem algum problema com o Norman Osborn É, mas Por quê? Eu não sei ainda Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo Seja lá o que for É Vou investigar Andei pensando O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo, uma spider girl? Spider woman Não Woman Assistente não Sua parceira De novo não É o seu sisteminha de crimes Acho que invadirão uma casa Charlie Standish Já ouvi falar O diretor da Oscorp Espera Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? O louco Desculpa por sair correndo Você Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah Onde é que eu Só Deixa eu não sofar mesmo Te vejo depois? Tá Ah, miou o jantar, cara Que triste Mio o jantarzinho romântico De Curry Jantar juntos concluído Ah, estamos na parte da noite de novo Olha só que linda cidade de Nova York Oi, sou eu Esse Curry tá ótimo Então o que sabemos sobre o Charles Standish? Hum, vejamos Diretor financeiro da Oscorp Solteiro Famoso por sua coleção de arte E se ele é dono da cobertura daquele prédio Ele deve ser super rico Se o Lee estiver atrás dele Deve ter relação com o Bafo do Diabo Eu vou olhar o arquivo todo Me avisa se achar alguma coisa Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura Então nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos Parceiros? Ah, parece bom Tá bom Até mais Parceiro Hum, ok Ela mora do lado do Doctor Strange Ô louco, mano Pera aí Ela mora aqui mesmo? Deixa eu confirmar aqui Era um lugarzinho com grafite, né? Às vezes o Miranha só tá num lugar diferente, mas... Aqui, ó Era aqui que ele entrou? Era aqui, né? Começou, meus amigos Fui informado de um grave aumento no tráfico de drogas na nossa cidade E não são os demônios nem os antigos homens de Wilson Fisk Criminosos de todo tipo estão mais ousados Tal como eu havia previsto Os ratos estão saindo da toca Presentindo fragilidade e oportunidade no ar Ninguém me ouviu antes Rezo para que me ouçam agora Tomem cuidado É, ela mora do lado do Doctor Strange Olha só E tá tendo uma muvuca aqui, hein? Bom, é isso, pessoal Vou encerrar esse vídeo por aqui Ficou bem longo, né? Não só Ó, ficou bem longo e ficou... Foram missões bem lentas, né, mano? Foram missõezinhas de stealth Missãozinha de narrativa Mas faz parte, mano Esse jogo, ele tá com uma pegada bem diferente dos outros Homem-Aranha, mano Bem diferente mesmo, cara E... Eu tô curtindo, na verdade Eu gosto, cara Quando eles conseguem criar uma história interessante, entendeu? Bem contada e tal Personagens bem aprofundados Bem legal, manos Vou encerrar, então, o vídeo por aqui Muito obrigado por assistir Acho que hoje tem mais, tá? Não dou certeza, mas eu acho que sim Então, fiquem ligados aí no canal Obrigado E tchau Obrigado 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 Obrigado